Eu sou o Caio Perissinô do... Ó, todo mundo manda comentário, pergunta como que é a Game Land no dia a dia, no dia normal, à noite, de manhã. Só que agora, então, eu vou mostrar pra vocês, vou invadir o quarto do Chevy aqui, ó. Vem comigo! Esse é o quarto do Chevy, eu não sei o que ele está fazendo, tomar que ele não esteja pelado, ou fazendo coisas indecentes. Mas vamos na sorte. Por outro, que p*** é essa? Eu quebrei meu quarto. Quebrei meu quarto, meu Deus! Vem pra cá! Vai quebrar aquela porcaria. Nossa, cheiro de Whey Protein! Tem um cachorro aqui também. Whey Protein! E de ovo também. Peidaram, parece. Então, eu vim mostrar o dia a dia da Game Land pra galera. O Play também tá aqui, eu fiquei com medo. Vai que você tá pelado, tá tipo... Tem traulação aí? Tem traulação? Não, 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 não. Você só quebrei a parede, né? Fique que você tá fazendo. Ô, aí não dá. Eu tô treinando com o Bruno aqui, o Caio chega atrás. Como é que o cara joga? Não, eu tô falando sério, viado. Então eu tava perguntando o quê? Não, eu quero ver o que vocês estão fazendo, mano. Caio. Eu não sou gamer, eu quero aprender essa coisa. Caio, eu ensino... É trolação? É mentira, não é não, só quero saber mesmo, sério. Minha medalha. Eu vou roubar a medalha de mim. Deixa aí. O Bruno tá me ensinando a jogar Free Fire, né? É Free Fire mesmo? Sabe não que jogo é esse. PUBG. Pronto. Que ensino então, porque eu não tô sabendo nada. Não vou ensinar, cara. Tô treinando o Bruno, não é você? Não quero o pecado, acorda o pecado. Quer assistir aquela novela, acorda o pecado. Tô, vai, eu quero narrar então. Pulo de paraquedas! Tem um funk aqui, né, do Free Fire. Aqui aqui, Bruno. Aqui, pô, no outro leigo, pra baixo, aqui, à direita. Aí. Tô perdido, velho. Tem cara caindo aí, chefe. Tem muito cara caindo aí. Se cair, é nóis. Aqui é temporada boa, tem que... Que isso, pô, eu tô me puxando. Por que você tá com essa camiseta, velho? É do Skip. Camiseta que coroa aqui. Os caras caem pelados, velho. É bom pra você. É porque ele tá sem skin. Cara, é muito azar. O azar é tu. Cala, azar o quê? Eu não tô fazendo nada, pô. Não tem uma arma, porra. A mão nervosa aqui, ele fica assim. Sou rápido. Eu uso Sense FPS. Não há pressão, você tem pra atirar, correto? Mas você tem que mexer também, né? Sim. Então eu consigo usar Sense... Acha por quê? Porque eu mexo minha mão very fast. E o do Bruno tá, tipo, sensibilão? É. É porque ele usa... Ei. Eita, eita. Oi. Jogou uma granada, quase em você. Foi tu? Foi eu. Aí tu entregou essa posição, né, Bruno? É teu cara ficar distraído. Nossa. Vem, vem, vem cá, vem cá, vai cá. Pegou uma peixeira o Bruno aqui, ó. Chefe. Ai, tu tá atrapalhando. Vou dar no muro. Se Deus quiser agora, ela cala a boca. Cara, eu tô cego, misão. E o cego mesmo? Oh my god, e o cego? Pior que eu tô cego mesmo. Ó, atirou, atirou. Atirou, vai, Bruno. Ah, tá atrás, mano. Morreu, você morreu. Ah, ele tá aqui escondido, ó. Onde? Voltou, voltou. Ele tá aqui atrás da certinha. Morreu. Não, velho, dá pra você olhar no céu, não, no dele. Ô, posso tirar o carro daqui? Ele falou assim, aonde? Olhou pro céu, aí tomou na cabeça. Óbvio, ele tá do meu lado, por isso é bom a interação lado do lado. Lado do lado. Então, Priscina, é o seguinte. O objetivo desse jogo é muito simples. Cai de paraquedas em um e procura armas. A safe vai caindo, você vai procurando coleta de capacete. A safe vai caindo. E aí vai matando. A safe vai fechando. A safe? Que é safe? Salvo. Meu nome é o inglês mesmo. Minha inglês vai... Oh, gás! O gás que tá em volta vai apertando... Não é gás. O correto não é gás. Até hoje eu não sei. O que é aquilo? Gás? Não, todo mundo fala gás. Aqui pode ser um choque. Aqui poderia ser o seu choque. Só que você pode anunciar o seu choque aqui, não é mesmo? Onde um e-mail para final level? Ficando começar, velho. Tô jogando maçã nos outros enquanto isso. É pra começar, pô. Ficar jogando maçã que nem o mongoloide. Caio, já que tu tá aqui... Eu acho que tu não tá trolando mesmo não, né? Tô, cara. Escolhe o canto pra gente cair, então. Mongoloide. Mongoloide? Mongoloide não vai ter fight, mas vamos lá. Ah, mas é pra você sobreviver, mano. É isso que é. Olha pra cima, Bruno. Não vai dar não. Que não vai dar, rapaz? Tem a sarrada no ar aqui, viado. Tem o macete. Isso é fazer a sarrada. Deixa abrir o paraquedas, é assim, ó. Pra você conseguir chegar em determinado local, quando o paraquedas abre... O pai malandro sempre vai aqui, ó. Isso é uma sarrada? Não há? Eu tô aparecendo mais, ó. Eu tô aparecendo mais, ó. Eu tô aparecendo mais, ó. Mas aí... É velocidade 5. Calma, mas aí não é efetivo. Isso que ele tá fazendo não adianta de nada. O meu adianta. Ele pega impulso, ó. Aí, a gente marcou monguinar e você caiu em outro lugar, mano. Que professor é esse? Pra você ver como o Caio não manda em nada. Ah, tem uns caras batacando fogo no carro. Ô, Caio, não é possível. Totalmente leigo. Eu vou saber, não joga? Aí, ó. Arma do skip, viado. Olha. Olha, pegou a arma dele, ó. Essa é a arma do skip, ó. É dele mesmo, viado. Dá pra se esconder no chroma key, mano. Caio que se lembra do negócio de trolação sempre dá ruim. Às vezes a gente joga pasta sem querer no olho do outro. Então, galera, a gente caiu totalmente safe. Não tem muita tempo. Eu tô ouvindo bala pra cá. Ó, safe zone é isso aqui. Tá vendo o círculo? Mas dá pra ficar na água? Dá pra ficar na água? Dá pra fazer tudo esse jogo aqui. Qual o jogo que tu gostou até hoje quando jogou aqui? FIFA. Tem que jogar Overwatch, pô. Ó, vocês querem Overwatch? Deixa nos comentários. Ai, queria dizer que agora sim eu coloquei o óculos aqui. Agora, prepara. Bora, Bruno. Meu amigo e o rico mesmo. Começa com 100. Tem 64. Correu 36. A estratégia do Bruno, qual, Bruno? Escondem. É uma estratégia, válida. Ó, a melhor arma do jogo, na minha opinião, é a WM. Um tiro na cabeça mata até com capacete 3. Mas a arma de assalto é M4, Scar, aí tem a sua. Ah, porque a sua não é automática, tá ligado? Não dá pra segurar o dedo, ó. Muda aí. Aperta B. Ó, viu, rajada. Ah não, pô, tu tá com que arma, viado? M16. Tá com M16. É boa pra caramba, cara. Mas o pior que eu uso tudo em inglês, viado, ó. Resume, trim, settings, levy, medicine. Tá latinho o quê? Eu não entendi o que ele falou. Resume, team manager, settings. A língua lá do inglês, né? Puta, este todo desktop. Very nice, man. Não tá boa, não? Aí, Chega. Achei uma mira aqui agora, ó. O cara deve tá com mó coceira no corpo, passando no mato. Deixa eu ver aqui rapidinho se ela é boa mesmo. Ah, é ruim? Ó, o que é que eu posso fazer? Cai pra esse noto, ó. Nada da trocação, ó. Olha. Olha. Entendeu? Que isso? Que da hora. Sabia disso? Bateu o carro, Chega. Control-1, 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 control-1. Você tá no carro sem ninguém? Vai. É um terrorista plantado. Quero sair, não quero dirigir, não. Control-3. O certo é mudar control-1, control-3. Então, muda aqui, ó. C, vai pra trás. C, vai pra frente. Então, é bem mais rápido, ó. Uu! Aí, ó. Uu! Aí eu atiro, ó. Uu! Vamos passar dentro da cidade. Buzinando, cara, ó. Ah, mas atropelou, pô. Ô, vamos, jet ski, vem cá. Eita, segura aí. Bruno, totalmente capa-pride. Tô abraçando, Cheb. Olha que lindo, ó. Olha que cena romântica. Mas é, sobe na are... Que isso? Me avisou, véi. Olha lá, cuidado, cuidado. Vai acabar o tempo. O que você tá fazendo? Presta atenção no seu jogo, pô. Ai, pelo amor de Deus. Galera, quando você joga algum jogo de FPS, você tem que se adequar aos comandos onde você vai se sentir melhor. Eu mudo todos os comandos. Eu recarrego no Z. Geralmente, você recarrega no R. Comando básico que eu uso é A, S, D, W. Que é pra andar só. O resto eu mudo tudo. Pois é, a gente caiu lá na casa de c... Tá no meio do nada. O pior é que a gente não tá bem. Tipo, ó. Eu tô colete 1. Eu tô sem colete. Mochila 1. Se a gente quiser, a gente ganha a partida, cara. É só ficar aqui dentro, escondido. Aí ele se mata. O PUBG, ou qualquer jogo de Battle Royale, se você quiser ganhar, você cai totalmente safe, vai que nem o Mogol, se esconde, e você vai ficar ali top 2, top 3, top 4. Mas o legal é você ir na Trocation, atirar, matar, esconder e tal. Botar fogo no ônibus, quebrar as coisas. Ó, ouvi bala. Opa! Opa, my front, two people. Quando tiver tempo, você sempre avisa a posição. O cara ali, ali é onde? Lá, lá, lá. Ali, ali. Na árvore. 50 mil árvores. E eu tenho como mudar pra primeira pessoa também, ó. Ah, isso é legal. E tem um modo que é só 10. Esse modo da primeira pessoa é ruim, porque você dá a cara... Mas você não vê o... É, aqui não. Eu tô roubando. É o famoso chitadinho. Cuidado ali, ó. Cuidado. Olha, Caio, p***. Vai bater a cabeça na pedra. Tá aqui na minha frente, minha frente. Vê os blocos que eu falei? Caraca, veio. Tem que te salvar, bro. Você morreu? Tô deitado aqui. Mas ele é desumilde? Não dava, p***. Se for te salvar... Tô achando que o quê? Ficou meia hora aqui pra você morrer pro primeiro inimigo. O que é que tem a ver, p***? Senão eu não morri, não. Pode morrer, não. Sou imortal agora. Beleza. Você veio do futuro, p***? Hasta la vista. Zero. Vou cair na trocação. É isso que eu ia falar. Sai no tiro, mano. O que eu achei, mano, é que é muito difícil. Você toma, tipo assim... Três tiros, você tá deitado, véi. É. Não tem como você tomar um... Pelas costas, a gente por lá... Claro que tem, vió. Mas é porque a legítima foi pega de lado. Primeiramente quem bagunçou foi o Caio, que feia, zoado. Mas o pior que tu previveu do futuro, né? Cuidado, Daniel! Cuidado! Olha, cara! Isso é o famoso o mal de quem mente. Cara, mente toda hora. Quando é verdade, pronto. Você morre. Hã. Vou fazer o seguinte, se a gente matar cinco, você deixa o like. Se não matar, você não deixa o like, beleza? Se matar o quê? Alguém? Cinco? Caramba. O cinco era um, véi. Ó, agora a gente morreu. Pô, eu sei cinco, cara. Vamos ver aqui, ó. Esse mapa era o mapa de quando eu jogava. Só... Ai! Pegou no meu coração. Pera virou dor muito forte no Caio. Desculpa, Caioão. Vai, Bruno, corre! Tem que pegar a arma, Bruno! Vai, corre, Bruno! Caio, se a gente morrer, é culpa tua. Para de falar, miséria. Aqui tem que escutar a... Cabeça de chola doida. Piriquito jandaia. Olha, eu tenho certeza que uma hora alguém vai morrer. Meu Deus, aplaudição! Essa daqui é só uma, viado. O cara pode estar com o quê nos coros? A cura, o first eye, ele não enche todo. Então só enche todo se você tomar o... Inejete. Quem confia que eu vou ganhar isso aqui com... A besta é o final. Se achar um capacete 3 aqui, pô, é nois! Esse jogo é um pouco real, tá ligado? Eu procuro o máximo cê da realidade. Tanto que se você dropar do carro em movimento... Esse pred da mesa, da peneblasada, insta kill... Ai, achei, cara! Ai, meu Deus! Aonde? Dei um. Vai, vai, play. Aê, eu vi o cara. Não, você matou, não matou. Não, foi o chefe, outro chefe que matou. Tá inconsciente, tô amigo dele. Ai, tomei. Da onde? Direita dele. Já vi, da casa ali, Bruno. Vai, 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 chefe! Aê! Mas mata ele! Tem outra, tá lá na ponta, já vi. Tomou duas. Vem, Bruno. Ah, eu acabei de ver que eu mudei pra primeira pessoa. Como é que muda de novo? Vai matar mais três, hein? É em tu, é em tu. Tem outra lá em cima. Olha lá, os caras lá. Derrubei um outro. Derrubou, derrubou. Consegue vir comigo? Tem outro celular, tem outro celular. Cuidado. Relaxa! Relaxa! Confiou? Respeita! Eita, cabeça de tcholador de periquete de andalha. Ô, tem outro em cima. Foi tu? Bum! Vai virar bomba. Eita! Vai, Bruno, vai, corre, corre, corre. Mata você, mas por que você matou alguém? Mata, mata logo, mata logo, Bruno. Nossa senhora, tirando nada. Já matei 15, começa com 10. Deixa o like aí, porque ele matou 5. Vai, vai ganhar, porra. Vai ganhar, vai ganhar, vamos lá. Não, para, para, na frente, na frente. Eu tô vendo, eu tô vendo. Vai, 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 vai. Não! Isso aí, não deu para ganhar, velho. Tá bom, você viu na hora ali, atenção, a comunicação. Quero matar 5, matou 5. 15, pô, começa com 10. Meu Deus. Gostou? Gostei, gostei, gostei. Não tem nada para matar mais, velho. Tem que jogar mais comigo, pô, velho. Tem outro PC aqui também que eu jogo. Deixa o like. O Sean matou 5, ele falou 5. Ele matou 15. Então deixa o like e compartilha com os amigos aí. É nóis, galera. Valeu. É nóis, galera. Espero que você gostasse um pouquinho do Pubidim. É nóis.